O que é o meu Deus? O que é o meu Deus? O que é o meu Deus? Olha isso de ver. E eu só um caso, o homem, a família, o seu universo, o seu universo, o seu universo, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, O que é isso? Obrigado. E os números de abastecimento na parte de todos os nossos atendentes, o que tivermos, os histórios da parede, os amarelos do mundo. E os histórios da parede, os que é, os da parede, os da parede, os da parede. E os dos nossos, os dos nossos, os dos nossos, os da parede, os dos patos, O que é isso? 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 O que é isso?